Existem alguns cortadores, se eles forem muito baratos, é uma dica para vocês, se eles forem muito baratos, a chance é que eles não sejam muito bons. Um cortador, a média do preço normal, em situações normais, é entre R$ 40,00 e R$ 70,00. Nossa, R$ 70,00 e R$ 40,00 é um Olfa, eu não ganho nada da Olfa para falar dela, dessa marca, mas é a melhor marca para cortador. Ele é mais caro, porque tem R$ 70,00, mas um cortador de R$ 35,00 e R$ 40,00 já é um bom cortador. Agora, um cortador de R$ 12,00, de R$ 15,00, o que acontece? Às vezes ele é bem cego, às vezes a base que segura o cortador, o cabo do cortador, ele não é robusto. Então, na hora que você vai cortar, ele pode quebrar e daí você imagina, se você passa aqui, ele está fechado, tá meninas? Não vou cortar a mão não. Se você passa aqui e ele quebra, você pode se machucar, você pode estragar a sua placa, você pode estragar a sua régua. Então, você tem que, você vai na loja comprar um cortador ou então vai no site pesquisar, você vai ver a média básica daquele momento, né? Porque tudo está mudando de preço, daquele momento dos cortadores. E aí você vai ver um muito mais barato. Então, foge, esse muito mais barato é um cortador, provavelmente, que não vai te dar estabilidade e às vezes vem até com a lâmina cega, acontece mesmo. E aí